Mulher Mulher Tu és Fica madrugadas E madrugadas Sem dormir Sacrifica sua saúde Pelo bem-estar da família Mulher Mulher Avante O damo com a cico-lice Com o coche de um bar na cabeça Tentando manter Pão na mesa Mulher 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 Canila Bala Quassate Aiepofana Na uena Usasekile Usasekile Unintamu Quassati Anye Kofana na uena Usasekile Unintamu Avante Mulher Cê forte Mulher Coragem Coragem Mulher Fica madrugadas E madrugadas Sem dormir Sacrifica Sacrifica sua saúde Pelo bem-estar da família Mulher Mulher Unintamu O damo O damo com a na rua Com a sacola cheia de latas Tentando alimentar a família Quassate 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 Usasekile Quassate Quassate Aiepofana na uena Quassate Usasekile Quassate Quassate Não há pra quem, não há pra quem É pra quem, não há pra quem Não cala, não cala